Não te darei bons, não te darei Elas mocham, elas morrem Não te darei presentes, não te darei Pois envelhecem e se desbotam Não te darei bons, não te darei Eles acabam, eles derretam Não te darei festas, não te darei Elas terminam, elas choram, elas se vão Tartirei finalmente os beijos Deixarei que esses lágrios sejam meus Mais se desbotam, eles derretam Esse século Mais se desbotam Mais se desbotam Não te darei Não te darei, não te darei Eles se querem, eles comem Não te darei, não te darei Eles se desbotam, eles se esbotam Não te darei, eles dizem Não, eles recortam, eles arranham Não te darei, mas nós estamos Derem essas coisas que te resguardam Não te darei, não te darei Tartirei a mim mesmo agora E serei mais que alguém que vai corrigir Não te darei, mas eu não te darei E se morre E envelhece A capa é do choro E não me quer Desespera Quem é esse voto? Mas esse voto 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 Mas esse voto